Música Decidindo destinos tem tudo a ver com Arena Jovem E por isso eu estou aqui pra te fazer um desafio Nessa quinta-feira você vai postar uma foto com toda a sua galera que já esteve no Arena Jovem E você vai colocar a hashtag TBT Arena Jovem Olha só, e não é só postar a foto não, é ir atrás dessa galera e trazer eles no próximo sábado Eu sou o Pastor Anderson e nós nascemos pra decidir destinos Música Música